Olá pessoal, eu sou a Adriana e o vídeo de hoje é sobre leituras do mês de fevereiro. Pessoal, mês de fevereiro eu li muito, até mesmo porque teve o feriado do carnaval, então eu consegui ler assim até mais do que eu esperava, mais do que eu esperava. Eu vou deixar aqui no box de informações o vídeo que eu fiz sobre a maratona literária de carnaval, porque ali eu dou maiores detalhes sobre os livros, apesar que eu irei mostrar tudo o que eu li aqui nesse vídeo, mas assim eu não darei muitas explicações, tá? Quem quiser ver o vídeo da maratona literária, tá aqui embaixo o link, ok? Então vamos lá. Bem, o primeiro livro que eu li em fevereiro foi o primeiro livro da série House of Night, que é uma série gigantesca, se não me engano são 12 livros, e eu li o primeiro, gente, que é o Marcada, que é este livro aqui, tá? E eu li, gente, eu gostei muito, eu gostei bastante. Gente, é uma leitura muito fácil, é um livro de 200, 300 páginas, 325 páginas, e assim você devora, e você lê super rápido porque é uma leitura muito, muito fácil, não é uma escrita ruim, tá? A escrita é muito boa, mas é uma leitura fácil, gente, então você lê, assim, muito, acho que eu li um dia e meio esse livro aqui. E, gente, eu gostei muito da história, mas eu vou fazer um vídeo ou resenha sobre esse livro. O outro livro que eu li também, que eu reli, na verdade, foi o Drácula do Bram Stoker, e eu gostei também, gente, bastante desse livro, mas eu quero falar sobre ele, na verdade eu vou falar sobre esses dois livros juntos em um vídeo resenha, porque ambos são sobre vampiros, e a resenha desses livros irão para a playlist sobre livros vampirescos para 2015, tá? Vou deixar o link aqui embaixo também, para quem não conhece esse meu projeto. O terceiro livro que eu li foi o primeiro volume dos Instrumentos Mortais, da Cassandra Clare, que é o Cidade dos Ossos, tá? Gente, eu dou desde, acho que março do ano passado para começar essa série, e, enfim, tinha tantos livros que eu não consegui. Mas tá aqui, eu li, e assim, gente, vamos lá, tá? Eu não vou fazer um vídeo resenha específico dele, tá? Depois eu faço, depois que eu terminar de ler a série, eu faço um vídeo específico sobre essa série. Muitas pessoas, né, vários vídeos resenhas que eu vi, né, que eu li e também assisti em vlogs sobre esse livro, as pessoas, a maioria, falam que não é um livro muito bom, que é um livro muito cansativo, que a partir do segundo fica melhor. Mas, gente, eu gostei muito desse livro, sério, eu gostei. É aquilo, ele tem os seus erros, por exemplo, o começo dele é patético, a personagem principal, pelo menos aqui nesse livro, que é a Clare. Ela é uma chata, ela é muito chata, eu não gosto da Clare, tá? Eu gosto daquela outra menina, gente, que eu já até esqueci o nome dela. E agora? Ah, eu esqueci o nome dela. Que é a outra menina que fica com eles lá no Instituto. Gente, esqueci o nome dela, ok? E assim, gente, tem uma... Quando começa o livro, é muito, é muito engraçado. Porque, assim, a Clare, ela tá lá com o amigo dela, que é o Simon, eles estão numa festa lá no Pandemônio. E, gente, qualquer pessoa, em sua sã consciência... Gente, se eu tô numa festa, assim, e eu vejo um cara com uma faca na mão, o cara com revólver, o cara com espada, seja lá o que for. Se eu tô vendo uma cena que vai ter uma briga ali, primeira coisa que eu faço, eu caio fora, gente. Qualquer pessoa em sua consciência, tipo, não é com você, então, tchau. Ou eu me afasto, se eu vejo que o negócio tá ficando feio, eu vou sair de dentro do lugar. Eu posso até chamar um segurança, chamar a polícia, enfim. Mas, enfim, eu tô longe daquilo. Não, gente. A Clare tá vendo que vai, né, eu vejo o cara com a faca ali, vê, ela chega no cara, né, nos dois caras que tão ali, e fala assim, o que que você tá fazendo? Gente, que pessoa em sua consciência vai chegar num cara? Eu fico imaginando a cena chegando assim, você sabia que ia ser errado? É errado você fazer isso. Você vai matar o cara? Gente, é tipo isso que acontece no Pandemônio aqui. Eu achei, eu achei, gente, eu achei isso ridículo. Assim, eu falei, gente, Cassandra Clare, que mundo você vive? Ok, a gente tá falando de um livro de, né, um livro de literatura fantástica, né, enfim, tá falando de demônios, né, uma ficção. Mas, gente, ninguém faz isso, gente, ninguém faz isso. Outra coisa que eu achei, assim, comédia, tá, e tudo com essa Clare patética. Enfim, depois lá que a, eu nem contei a história do livro, né, mas enfim, deixa eu contar as partes chatas, depois eu faço a resenha do livro, rapidinho, que é da história pra vocês. Tem a parte lá, uma parte que, depois que acontece lá uma confusão na casa dela, que a mãe é, né, supostamente sequestrada e tal, tem o Jace lá, que ele é um caçador de sombras, e ele tá ajudando, né, ele tá ajudando a Clare ali a encontrar a mãe, enfim, saber quem ela é, se realmente a Clare é uma caçadora de sombras ou não. E tem uma parte que tá indo com ela até a casa dela, pra, né, porque ela tá indo lá pra ver se a mãe tá lá, se a mãe tá morta lá, ela não sabe exatamente, ela não sabe nessa hora o que aconteceu com a mãe, tá. E o Jace, gente, tá lá tentando ajudar ela, tentando ser prestativo. Gente, ela faz um comentário tão ridículo e senta a mão na cara dele por nada, que se eu fosse o Jace eu revidava. Ah, eu revidava, mas enfim, né, ele é um panaquinha também. É, a cação da Clare é muito boa pra criar história, gente, porque vida real, pra escrever um livro realista, ela é péssima. Porque, gente, ninguém vai chegar numa festa e falar, ó, vocês vão se matando, gente, não pode fazer isso. E você nunca vai sentar a mão na cara de uma pessoa que tá te ajudando a saber o que aconteceu com a tua mãe. Isso não existe também, né, enfim, mas a Clare faz isso. Então, assim, eu gostei muito, tirando essa parte da Clare, eu gostei muito do desenvolvimento da história, né, que eles estão aqui. Clare, ela é uma caçadora de sombras, então, no livro todo, eles estão tentando descobrir quem ela é, porque até então ela não sabia. Pra ela, a mãe dela era uma mãe normal, um pai normal. Então, a busca aqui é descobrir quem eram os pais da Clare. e descobrir também a questão dos instrumentos mortais, né? Tem uma questão dos instrumentos mortais, eles estão em busca de um cálice aqui também. Então, o livro, ele gera em torno disso, enfim, né, gente, vocês já devem saber de cor decorado a história desse livro. Tem um filme que eu assisti há muito tempo, até antes de conhecer, eu nem sabia que aquele filme, na verdade, era de um livro, tá? Achei péssimo o filme, péssimo. E aqui é muito melhor, é muito melhor o livro. E, gente, eu gostei muito. A Cidade dos Ossos, gente, que coisa incrível você imaginar. Os... como é que chama, gente? Gente, eu tô esquecendo o nome de todo mundo, né? Os Silenciosos... Ai, como é que eles chamam? Os Mestres do Silêncio? Gente, eu esqueci. Enfim, eu gostei muito, muito desse livro. Ele terminou também de uma forma muito legal, que tipo, ah, eu já vou ler esse mês o Cidade das Cinzas. É, Cidade das Cinzas, que é o primeiro volume. E assim, gente, eu vou dar quatro estrelas pra esse livro, só por causa da Clare, porque ela é uma chata. Ela é sem noção. Ela é uma menina sem noção, gente. Sem noção. Que nada... E também o livro Mary Poppins, tá? Que vem nessa caixinha linda. É este livro aqui, tá? E lá no vídeo que eu fiz sobre a maratona literária de carnaval, que foi o vídeo que eu fiz desse livro, assistam pra vocês terem maiores detalhes sobre o livro. E também o Asilo, que é da Madalene Roche, que é esse livro aqui. Que é um thriller, né? Que as pessoas falam, acho que é um thriller. Gente, é um livro muito, muito legal. Li esse livro também na maratona e eu vou gravar um vídeo resenha específico sobre esse livro, ok? Li também A Filha do Louco, da Megan Schiffert, da Novo Conceito. E eu dei, sei lá, gente, duas estrelas. Acho que eu dei duas estrelas pra esse livro, gente. Sério, esse livro aqui... Ai, gente, muitos... Olha, acho que até as duzentas primeiras páginas, assim, foram incríveis, incríveis. Mas depois foi complicado, tá? Esse livro, ele conta a história dessa menina aqui, que, gente, eu até esqueci o nome dela. É que eu li tanto, eu li tanto. Esse é o problema de você ler trezentos mil livros ao mesmo. Tem a Juliet, ou Juliet, enfim, eu falo, eu sempre coloco J como I. A Juliet, que é a personagem principal desse livro, ela tem lá uma vida linda, maravilhosa, né? Nasce numa família rica. O pai dela é um professor muito renomado na universidade. Ele é um médico também consagrado na Inglaterra. Enfim, um dia acontece um hiper-mega escândalo. O pai dela, ele é expulso. Ele, na verdade, ele teria que ser preso, mas o pai dela foge. Porque ele cometeu um erro médico, alguma coisa nesse sentido, que a Juliet, ela não sabe exatamente o que que é, tá? Aí, eu sei que, assim, toda a casa dela, as coisas são confiscadas. A mãe dela, aí, elas são expulsas da casa que elas moravam. Eu sei que ela vai trabalhar como faxineira, depois que ela atinge a maioridade, acho que é isso, um pouquinho antes, não lembro. Ela vai trabalhar como faxineira na universidade em que o pai dela dava aula, tá? Então, ela limpa os laboratórios em que ele, os laboratórios de anatomia da faculdade, tá? E ela lembra muita coisa do pai dela. Ela tem um livro que ela carrega com ela, que é um livro de medicina, que era do pai, e tudo. E ali tem todo o desenvolvimento da história, né? O pai dela, pessoal, ele pegava o humano e cruzava com o animal pra formar uma certa criatura. E também ele criava seres humanos. Enfim, o pai dela fazia loucuras. Ele dava uma de Deus, digamos assim. Por isso que ele foi expulso e era pra ter sido preso. Então, ele pegava muitos animais, sacrificavam esses animais, né? Tudo em nome da ciência, em nome da medicina, tá? Eu sei que o pai dela, ele foi se esconder numa ilha, tá? Que a ilha do... Que esse livro, na verdade, ele é uma trilogia, tá? E eu sei que esse primeiro livro aqui, a autora, ela fez uma adaptação daquele conto, A Ilha do Dr. Moreau, tá? Parece que o segundo será sobre o Magic, o Monstro, e o terceiro sobre o Frankenstein. Mas, tudo em torno dos mesmos personagens. E assim, é muito legal a história, até o momento que a Yulet chega na ilha em que o pai dela está. Tem toda uma história ali, até que ela chega nessa ilha, que ela... Enfim, na verdade, ela não sabia se o pai dela estava vivo ou morto, tá? Aí ela chega nessa ilha. E ali, gente, né? Quando ela chega na ilha, é onde, tipo, você fica naquela coisa. Nossa, agora a história vai ficar boa. E não, gente. A história, ela cai muito. É muito chato você ler toda a parte quando ela chega na ilha. Acho que é da parte da página 200 em diante, ou da 170, não sei, não lembro. Gente, fica muito chato o livro. Fica muito chato. Sabe? Você não tem... O livro é narrado em primeira pessoa? É narrado em primeira pessoa? E assim, você não tem a visão do pai dela sobre as coisas. Você tem a visão dela, você tem a visão de outros personagens, porque existem outros personagens aqui. Você tem a visão deles, mas nunca do pai. A autora não conta a visão do pai dela. O que o pai dela pensa? O que aconteceu? O que ele sentiu quando ele foi expulso? Você não tem essa visão, então ficou uma coisa muito mascarada, muito... Gente, sério, não curti de jeito nenhum. Gente, ela fica o livro inteiro repetindo. Sou muito parecida com o meu pai. Gente, isso me irritou profundamente. Tá? Você falar uma vez, ok, mas ela repetia. Gente, eu não sei quantas vezes ela repetia. Eu sou muito parecida com o meu pai. Parecia um robô. E ela fica também repetindo sempre. Ela tem uns pensamentos sobre um personagem aqui que foi criado do pai dela, né? Que trabalhou pro pai dela. Ela fica toda hora pensando, nossa, esse fulano ainda continua sendo ainda um criado do meu pai. Ela repete isso também. Gente, em todos os capítulos do livro. E outra coisa é que ela fica falando do corpete apertado dela. Ai, gente, sério. Foi insuportável. Teve umas partes logo na metade que eu fui pulando, pulando. Deixa eu ver como é que vai terminar. E o final é legal. O final dá vontade de você ler o segundo livro. Mas, gente, sério. Eu não sei se eu irei continuar porque não curti, gente. Foi muito chato. Me decepcionou muito porque o começo é legal, tá? Até a parte que ela chega ali na ilha é bacana. Mas aí depois decaiu muito. Eu não lembro... No Scooby, eu vou deixar o link aqui do meu Scooby. Eu não lembro se eu dei duas estrelas ou três estrelas pra esse livro aqui. Minhas outras duas leituras... Gente, eu consegui finalizar uma série. Eu finalizei uma série. Então eu li o terceiro volume da série Fadas, que na verdade não é série Fadas. É série Asas. Só fiquei sabendo depois que eu li o último livro, tá? Mas eu li aqui o terceiro livro, que é Ilusões. E li o quarto livro, que é Destinos, tá? Terminei de ler uma série, só que eu vou gravar um vídeo resenha especial. É porque eu tenho uma playlist aqui, né? Sobre a série Fadas. E irei gravar uma resenha especial. Li também alguns quadrinhos, tá? Eu li aqui o Frankenstein, que é esse quadrinho aqui. Eu li o Berço de Corvos. E li o Star Wars, que é o episódio 1, A Ameaça Fantasma. Eles estão também lá naquele meu vídeo sobre a maratona literária de carnaval. E li também o primeiro quadrinho, opa, de Fábulas, que é Lendas no Exílio. Que é esse quadrinho fantástico, maravilhoso, que eu amo. E a partir agora, a partir de abril, eu irei fazer um quadro também, que é somente sobre quadrinhos, tá? Eu acho, tá? Enfim, pessoal, esses foram os meus livros, né? As minhas leituras do mês de fevereiro. Se vocês gostaram, deixe o joinha de vocês, compartilhe, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho